Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de ontem, Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, agora as pessoas querem segui-lo e, logo de início, nós vemos com toda clareza que existe uma consequência, existe um preço. As aves têm seus ninhos, as raposas têm sua toca, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eis aqui a consequência principal de nós resolvermos seguir Jesus. Quando nós resolvemos seguir Jesus, nós nos tornamos estrangeiros, peregrinos neste mundo. É isso que significa o conceito de paróquia, você é católico, você frequenta uma paróquia, você é paroquiano, de onde vem essa palavra paróquia? Paróquia vem do grego, paróikia, que quer dizer um acampamento de peregrinos. Exatamente essa é a ideia de que nós somos peregrinos neste mundo, nós somos a Igreja peregrina, quer dizer que não temos aqui a nossa pátria. Existe, na linguagem cristã, essa tradição de chamar o céu de pátria, com P maiúsculo, na pátria nós estaremos no nosso lugar, na pátria nós encontramos o lugar do nosso repouso. Aqui, por enquanto, somos peregrinos, mas na Santa Missa, todos os dias, na Eucaristia, quando nós recebemos a comunhão, nós temos ali uma espécie, uma mistura dessas duas coisas. Sim, nós ainda estamos nesse lugar de peregrinação, mas na missa nós temos uma pequena experiência da pátria. É por isso que nós na Eucaristia recebemos o pão dos peregrinos, o pão dos viandantes. Você vai se lembrar que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles precisavam levar um pão, mas não tiveram tempo de fermentar aquele pão, levaram pães ázimos, que é exatamente o pão com o qual são feitas as nossas hóstias, com o qual nós comungamos, é um pão de peregrino, um pão que resiste mais ao tempo, porque o pão com fermento tende a perecer, a se estragar, já o pão ázimo, mais duro, mais resistente ao tempo, ainda mais para você caminhar. Com isso, você vê aqui na santa missa, você encontra então, embora esteja peregrinando neste mundo, embora você esteja fora de casa, embora você não tenha onde reclinar a cabeça, na santa missa você encontra ali um alimento, um alimento da pátria, um alimento do céu, o lugar onde você pode se fortalecer, refazer suas forças para continuar esta caminhada e, de alguma forma, na santa missa, embora o Filho do Homem não tenha onde reclinar a cabeça, na santa missa nós encontramos sim um lugar para reclinar a nossa cabeça, por quê? Porque como na última ceia São João teve a possibilidade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, em cada missa, em cada comunhão nós podemos fazer o mesmo, nós podemos reclinar o nosso peito, reclinar a nossa cabeça no peito de Cristo e ali sentir as pulsações do seu coração e do seu amor, ali recebemos a graça, a força, a coragem, não somente isso, o amor que nos alimenta e que faz com que nós continuemos nessa peregrinação desejando, desejando a Pátria Celeste, um dia nós iremos nos encontrar com esse mesmo Cristo face a face, um dia vai acontecer verdadeiramente esse banquete nupcial, este casamento entre a humanidade e o Cristo, um dia nós estaremos em casa e aí sim não seremos mais peregrinos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.